Olá, tudo bem com você? Como tem passado? Espero que bem, espero que fique melhor ainda com tudo que eu tenho para te dizer hoje, tudo que o Senhor preparou para te entregar hoje através desse vídeo. Então se prepare para receber o alívio da parte de Deus, amém? O que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é ousada para tentar paralisar a sua fé, cansaço, desânimo. Logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança, que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, não pare de lutar. Não baixe a guarda. Nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra. Profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura. A recompensa vem sem demora. Eu acabei de recitar aqui a letra de uma canção da Ludmilla Ferber. Nunca pare de lutar. Inclusive, depois de alguns anos que essa música foi lançada, a gente tem visto essa mulher de Deus viver o que ela pregou nessa música. Quanta fé, quanta força. Será que ela teve dias em que teve vontade de desistir? Será? Eu tenho certeza que sim. Apesar da gente ver ali uma mulher de oração, uma mulher forte espiritualmente falando, uma mulher de intimidade com Deus, ela é um ser humano. Esse sentimento de querer desistir faz parte da nossa carne, a natureza humana pecaminosa. A diferença é o que nós vamos fazer com o que estamos sentindo. Vamos nos afogar nesse mar de cansaço. Tomar pra nós mesmos esse peso que chega a doer o coração. Eu trouxe uma palavra especial pra você hoje que se sente assim. Então preste atenção. Expire fundo. Relaxa o que Deus tem pra fazer na sua vida hoje. Em Mateus 11, 29 e 30, diz assim. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa comparação que Jesus fez aqui nesse texto é referente ao jugo de pois. Já ouviu falar a respeito disso? Quando eu era criança, eu ia bastante pra casa dos meus avós na rosa e sempre passava o carro de pois pela estradinha lá perto da casa deles. Dava pra gente ver de longe o movimento. A gente ficava com vontade de ir mais perto, mas ninguém deixava. O jugo é uma peça feita de madeira que é utilizada pra unir os dois bois de dois em dois pra que eles andem no mesmo compasso enquanto puxam a carroça. É usado também em bois que puxam o arado. Tem gente que chama essa peça de canga ou junta de bois. Essa peça, além de unir, ela também faz com que seja aproveitada a força dos bois. Eles dividem o peso entre si porque é uma peça pesada e essa peça, tanto a peça quanto a carroça é pesada. Então imagine comigo que todo esse seu cansaço, tudo que você tem sentido, todas as lutas que você tem lutado e não tem visto o final chegar, todas as tentativas de acertar em algo, todas as frustrações, todo o medo, tudo o que te faz se sentir incapaz de continuar, toda a culpa. Tudo isso agora nós iremos chamar de jugo. Jesus está dizendo aqui para você tomar o jugo dele porque é mais leve. Ele sabe exatamente o que você está sentindo. Sabe o quanto está pesado e esse peso está ferindo os seus ombros. hoje o convite é para que você tome para si o jugo dele que é o seu amor, a mansidão, a humildade de coração. Ele quer te ensinar a viver confiando na sua proteção e com isso você encontre o alívio para a sua alma e para o seu coração. respira fundo comigo agora. Inspira. Inspira. É bom, né? É bom sentir o alívio. Você para e percebe que o seu fardo está pesado. Mas quando você colocar todos eles sob o domínio de Jesus, eles vão se tornar leves e suaves. O fardo mais pesado é justamente o pecado que te encurva e tenta te escravizar. Você lembra que herdou uma natureza pecaminosa, decaída, que é uma carga pesada e por mais que você se esforce, na maioria das vezes acaba te vencendo e te derrubando. o seu temperamento, sua maneira de ser, de agir, sua rebeldia, a sua impaciência, egoísmo, desamor, também são causas maiores desse cansaço todo. Talvez agora você esteja sentindo doer porque eu toquei numa ferida que está aberta. Se isso aconteceu aí dentro é porque a cura está prestes a acontecer. A cura vai acontecer. A cura está chegando. chegando, chegando, chegando. Quando alguém se machuca e é levado ao hospital, um dos procedimentos que é feito é a limpeza da ferida. E não é passar um algodãozinho ali bem fraquinho, não. O enfermeiro passa forte aquele algodão para não ficar nenhum grãozinho de sujeira lá dentro. toma posse hoje das palavras de Jesus para você. Elas vão garantir que o alívio que você precisa chegue até o coração. A ferida já foi limpa, agora é só usar os medicamentos que vão tirar a dor. que o alívio não vai desistir agora. Você tem um Deus que cuida de você e não vai permitir que você fique cansado assim. lá em salmo 55 22 diz assim entregue os seus problemas ao senhor e ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Olha só que legal essa versão. É a linguagem de hoje. tem outra versão que eu gostei muito também que é Almeida e atualizada. Lança o teu fardo sobre o senhor e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Viu? Ele vai te sustentar. Não vai permitir que você seja abalado. isso não quer dizer que ele vai tirar do seu caminho todo e qualquer dificuldade ou questão que você não saiba lidar. A promessa aqui é que ele não vai deixar que você fique abalado. Ele vai te dar a estratégia certa para passar por qualquer situação. Mas você precisa confiar e tomar para si a palavra do senhor. Amém? Feche os teus olhos agora. Eu quero que você permita agora que o Espírito Santo faça essa obra. Que ele complete essa obra. Se você ficou de olhos abertos até agora, de repente para ver algum movimento, eu peço que agora você feche para tirar toda e qualquer distração, porque o Espírito Santo vai falar com você, vai te tocar agora. Sinta o amor do Senhor sobre você agora. Sinta a bondade do Pai sobre você agora. Sinta o Espírito Santo envolvendo seu coração agora. Sinta a leveza de um Deus que cuida de você. Sinta o toque do Senhor trazendo a cura. Sinta o sopro do Espírito mandando embora tudo. Sinta a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, Senhor Deus e Pai, Deus, obrigada por essa palavra. Obrigada porque a Tua palavra diz que na Tua presença nós encontramos o alívio. Sim, Deus, precisamos desse alívio. Pai, eu clamo ao Senhor agora por essa pessoa que está me ouvindo. Em nome de Jesus, envia o Teu anjo da cura. Envia o Teu anjo da cura sobre ela agora, Pai. Em nome de Jesus, tira, Senhor, todo o jugo, tira, Senhor, todo o peso sobre os ombros e que seja Deus uma realidade, o alívio, a paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus, porque Deus, a promessa está aqui e nós queremos tomar posse. Em nome de Jesus, que essa pessoa tome posse, Deus, em nome de Jesus. Deus, toda a dor, toda a enfermidade foi levada na cruz do Calvário. Toda essa amargura, Deus, tudo o que causa esse peso no coração, na alma, Deus. Ó Senhor, nós clamamos ao Senhor que o Senhor tire isso agora. Mande embora em nome de Jesus. Mande embora, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, só o Senhor pode fazer essa obra. Só o Senhor é capaz. Só o Senhor tem esse poder, ó Deus. E nós cremos e confiamos no Senhor. Confiamos a nossa vida nas Tuas mãos, porque nós entendemos, ó Pai, e precisamos, ó Deus, todos os dias da Tua graça. Precisamos do agir do Senhor sobre nós. Precisamos, ó Deus, da Tua mão agindo a nosso favor. Vem sobre nós, ó Deus. Vem sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu clamo, Senhor, e eu clamo sobre a vida dessa pessoa. Sobre a vida dessa pessoa, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Santo, 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 é o Teu nome, Deus. Nós Te louvamos, Pai. Te engrandecemos, Senhor. Deus, nós entendemos também, porque em muitos lugares, a Tua palavra declara que o Senhor agiu em meio aos louvores. Então, Senhor, nós declaramos, ó Pai, que Tu és Rei, nós adoramos, ó Senhor, ó Deus. Adoramos a Ti, porque de Ti vem o nosso socorro. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse é o nosso Deus, é o Deus verdadeiro, é o Deus de milagres, é o Deus que opera em meio ao impossível, porque Ele é o Deus do impossível. Não existe nada que o Senhor não possa fazer. E nós decidimos, ó Pai, colocar a nossa vida nas Tuas mãos. Por isso, Deus, faça do Seu jeito, faça da Sua maneira, no Seu tempo, e trabalhe em nós, trabalhe em nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Sinta o amor do Senhor sobre você agora. Sinta a bondade do Pai sobre você agora. Sinta o Espírito Santo envolvendo teu coração agora. sinta o sopro do Espírito Santo. Sinta o sopro do Espírito Santo. although, mandando embora toda do-tododo do-tododo do desde todo. Todoibmp include Sinta o amor do mundo 십 розo sinta o amor do estado do porné que excete o todo do entendimento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olá! Tudo bem com você? Como tem passado? Eu espero que bem e espero que fique melhor ainda com tudo que eu tenho para te dizer hoje, tudo que o Senhor preparou para te entregar hoje através desse vídeo. Então se prepare para receber o alívio da parte de Deus, amém? O que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar a sua fé, cansaço, desânimo. Logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, não pare de lutar. Não baixe a guarda. Nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra. Profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Eu acabei de recitar aqui a letra de uma canção da Ludmilla Ferber, nunca pare de lutar. Inclusive, depois de alguns anos que essa música foi lançada, a gente tem visto essa mulher de Deus viver o que ela pregou nessa música. Quanta fé, quanta força. Será que ela teve dias em que teve vontade de desistir? Será? Eu tenho certeza que sim. Apesar da gente ver ali uma mulher, uma mulher de oração, uma mulher forte espiritualmente falando, uma mulher de intimidade com Deus, ela é um ser humano. Esse sentimento de querer desistir faz parte da nossa carne, a natureza humana pecaminosa. A diferença é o que nós vamos fazer com o que estamos sentindo. Vamos nos afogar nesse mar de cansaço e tomar para nós mesmos esse peso que chega a doer o coração. Eu trouxe uma palavra especial para você você hoje que se sente assim. Então preste atenção, expire fundo, relaxe seu corpo, feche seus olhos e ouça o que Deus tem para fazer na sua vida hoje. Em Mateus 11, 29 e 30, diz assim Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa comparação que Jesus fez aqui nesse texto é referente ao jugo de pois. Já ouviu falar a respeito disso? Quando eu era criança, eu ia bastante para a casa dos meus avós na roça e sempre passava o carro de bois pela estradinha lá perto da casa deles. Dava para a gente ver de longe o movimento. A gente ficava com vontade de ir mais perto, mas ninguém deixava. O jugo é uma peça feita de madeira que é utilizada para unir os dois bois, de dois em dois, para que eles andem no mesmo compasso, enquanto puxam a carroça. É usado também em bois que puxam arado. Tem gente que chama essa peça de canga ou junta de bois. Essa peça, além de unir, ela também faz com que seja aproveitada a força dos bois. Eles dividem o peso entre si, porque é uma peça pesada. E essa peça, tanto a peça quanto a carroça é pesada. Então, imagine comigo que todo esse seu cansaço, tudo que você tem sentido, todas as lutas que você tem lutado e não tem visto o final chegar, todas as tentativas de acertar em algo, todas as frustrações, todo o medo, tudo o que te faz se sentir incapaz de continuar, toda a culpa. Tudo isso agora, nós iremos chamar de jugo. Jesus está dizendo aqui para você tomar o jugo dele, porque é mais leve. Ele sabe exatamente o que você está sentindo. Sabe o quanto está pesado. E esse peso está ferindo os seus ombros. Hoje, o convite é para que você tome para si o jugo dele, que é o seu amor, a mansidão, a humildade de coração. Ele quer te ensinar a viver confiando na sua proteção. E com isso, você encontre o alívio para a sua alma e para o seu coração. Respira fundo comigo agora. Inspira. Você para e percebe que o seu fardo está pesado. Mas quando você colocar todos eles sob o domínio de Jesus, eles vão se tornar leves e suaves. O fardo mais pesado é justamente o pecado que te encurva e tenta te escravizar. Você lembra que herdou uma natureza pecaminosa, decaída, que é uma carga pesada e por mais que você se esforce, na maioria das vezes, acaba te vencendo e te derrubando. O seu temperamento, sua maneira de ser, de agir, sua rebeldia, a sua impaciência, egoísmo, desamor, também são causas maiores desse cansaço todo. Talvez agora, você esteja sentindo doer, porque eu toquei numa ferida que está aberta. Se isso aconteceu aí dentro, é porque a cura está prestes a acontecer. Quando alguém se machuca e é levado ao hospital, um dos procedimentos que é feito é a limpeza da ferida. E não é passar um algodãozinho ali bem fraquinho, não. O enfermeiro passa forte aquele algodão, para não ficar nenhum grãozinho de sujeira lá dentro. Toma posse hoje das palavras de Jesus para você. Elas vão garantir que o alívio que você precisa chegue até o coração. A ferida já foi limpa. Agora é só usar os medicamentos que vão tirar a dor. Você não vai desistir agora. Você tem um Deus que cuida de você e não vai permitir que você fique cansado assim. Lá em Salmo 55, 22, diz assim, Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Olha só que legal essa versão. É a linguagem de hoje. Tem outra versão que eu gostei muito também. Que é a Almeida e atualizada. Lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Viu? Ele vai te sustentar. Não vai permitir que você seja abalado. Isso não quer dizer que Ele vai tirar do seu caminho todo e qualquer dificuldade. Ou questão que você não saiba lidar. A promessa aqui é que Ele não vai deixar que você fique abalado. Ele vai te dar a estratégia certa para passar por qualquer situação. Mas você precisa confiar e tomar para si a palavra do Senhor. Amém? Feche os teus olhos agora. Eu quero que você permita agora que o Espírito Santo faça essa obra. que Ele complete essa obra. Se você ficou de olhos abertos até agora de repente para ver algum movimento eu peço que agora você feche para tirar toda e qualquer distração porque o Espírito Santo vai falar com você vai te tocar agora. Sinta o amor do Senhor sobre você agora. Sinta a bondade do Pai sobre você agora. Sinta o Espírito Santo envolvendo o seu coração agora. Sinta a leveza de um Deus que cuida de você. Sinta o toque do seno trazendo a cura. Sinta o sopro do Espírito mandando embora o todo. Sinta a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Deus, obrigado por essa palavra obrigada porque a Tua palavra diz que na Tua presença nós encontramos o alívio. Sim Deus precisamos desse alívio. Pai eu clamo ao Senhor agora por essa pessoa que está me ouvindo. Em nome de Jesus envia o Teu anjo da cura envia o Teu anjo da cura sobre ela agora Pai em nome de Jesus. Tira Senhor todo o jugo tira Senhor todo o peso sobre os ombros e que seja Deus uma realidade o alívio a paz que excede todo entendimento em nome de Jesus. porque Deus a promessa está aqui e nós queremos tomar posse em nome de Jesus. Que essa pessoa tome posse Deus em nome de Jesus. Deus toda a dor toda a enfermidade foi levada na cruz do Calvário. toda essa amargura Deus tudo que causa esse peso no coração na alma Deus ó Senhor nós clamamos ao Senhor que o Senhor tire isso agora mande embora em nome de Jesus mande embora Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus Deus só o Senhor pode fazer essa obra só o Senhor é capaz só o Senhor tem esse poder ó Deus e nós cremos e confiamos no Senhor confiamos a nossa vida nas tuas mãos porque nós entendemos ó Pai e precisamos ó Deus todos os dias da tua graça precisamos do agir do Senhor sobre nós precisamos ó Deus da tua mão agindo a nosso favor vem sobre nós ó Deus vem sobre nós Pai em nome de Jesus em nome de Jesus eu clamo Senhor eu clamo sobre a vida dessa pessoa sobre a vida dessa pessoa Deus em nome de Jesus em nome de Jesus Santo 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 é o teu nome Deus nós te louvamos Pai te engrandecemos Senhor Deus nós entendemos também porque em muitos lugares a tua palavra declara que o Senhor agiu em meio aos louvores então Senhor nós declaramos ó Pai que tu és rei nós adoramos ó Senhor ó Deus adoramos a ti porque de ti vem o nosso socorro eleva os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra esse é o nosso Deus é o Deus verdadeiro é o Deus de milagres é o Deus que opera em meio ao impossível porque ele é o Deus do impossível não existe nada que o Senhor não possa fazer e nós decidimos ó Pai colocar a nossa vida nas tuas mãos por isso Deus faça do seu jeito faça da sua maneira no seu tempo e trabalhe em nós trabalhe em nossas vidas em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia 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 sinta a bondade do Pai sobre você agora sinta o Espírito Santo envolvendo teu coração agora sinta a leveza de um Deus que cuida de você sinta o toque do Senhor sem cura sinta o sopro do Espírito mandando embora toda 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 sinta a paz que excede todo entendimento em nome de Jesus em nome de Jesus de Jesus